Tenho barcos, tenho remos, tenho sal... Ai meu Deus, trabalhar que não é um burro, tirar aquele sal todo para cima logo para começar, o barco é carregado de sal. Ele disse que sim e acabou por falecer com um acidente na África. Estou muito a perder esse meu amigo. Se a gente vivesse tudo em Portugal, hoje, amanhã, está batido em torno, vai ter um negócio para viver. Quando moro português aqui fica assim, a gente já sabe que morreu alguém. A pesca dos Dóris foi única no mundo, não houve mais país nenhum no mundo. Porque nestas alturas, o homem do mar pode não ter fé, mas nestas alturas todos pedem adeus que o sinal é que está o problema. Eu não posso esquecer o nascer no sol e o pôr no sol. Se eu voltasse a um princípio de vida e eu pudesse fazê-lo, fazia precisamente aquilo que fiz ao longo da minha vida. Tudo. Já fui navio, já fui chão, lupa e escalera. Já fui monso, já sou alma, só me falta ser mulher. Já fui monso, 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 já